Aqui pessoal, hoje eu estou assando dois pães ao mesmo tempo, primeiro e segundo, com o auxílio da chapa de aço do meu amigo Luiz na Chapa Brasil, fazendo o vafuro, certo? E olha só, já estamos com os nossos primeiros 15 minutos de forneamento e eles já estão bonitos assim, dois pães ao mesmo tempo, tá pessoal? Açamento simultâneo, isso melhora muito o nosso rendimento, né? Porque com um único consumo de gás eu consigo tirar dois pães. E com meia hora de forno, apesar dele estar branquinho assim, ele já começa a fazer a casca embaixo. Então nessa altura é necessário proteger o fundo do pão. 40 minutos e eles já estão assados, agora é só pegar a cor. E eu protegi aqui o fundo, pra não queimar o fundo, porque ele assa mais rápido embaixo do que em cima, já que o meu forno não tem grill. E com 50 minutos de forno, os pães já estão assados. Agora é uma questão de mais tempo, menos tempo, pra dar acabamento. Como eu gosto dele mais caramelizado, eu vou deixar um pouquinho mais. E assim ficou pronto. Prontinho, já saíram aqui os pães do forno. Pães assados com vapor, sobre uma chapa de aço, na chapa Brasil. E eu fiz vapor com algumas panelinhas que eu deixei ao longo do forno. Mas deu um bom salto. Prontinho, já saíram aqui os pães do forno, já saíram aqui os pães do forno, já saíram aqui os pães do forno. Prontinho, já saíram aqui os pães do forno. Prontinho, já saíram aqui os pães do forno.